Oi, bom oi pessoal aí com vocês que me seguem aí pelas redes sociais, pelo meu canal do YouTube, Facebook e Instagram Pessoal, hoje é dia 18 de nove de 2021, estamos no mês de setembro Vou gravar um vídeo aqui pra vocês, pessoal, mostrando aqui um pouco os festejos do nosso padroeiro São Gonçalo da Matriz, viu pessoal? Aí confere o vídeo, pessoal, vamos deixar os likes, vamos compartilhar e vamos se inscrever no canal, viu? Eu sou o Fábio Ferreira Oh, recebe, Senhor Oh, recebe, Senhor Glores e filhos, dor e alegria Paz, meu filho, nos diante e baltar A nossa oferta, nova festa A nossa dor vem, Senhor, transformar Oh, recebe, Senhor Bendito, louvado seja São Gonçalo, venha Nosso amante, Padre, Ele Nosso sempre abençoado Nosso amante, Padre, Ele 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 Nósso amante, Padre, Ele A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL